Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o segundo dia da semana do Vestibulando aqui na TV UESB. No programa de hoje você confere os comentários sobre as obras Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, e do filme Que Horas Ela Volta, de Ana Mulhert. Vamos juntos continuar nessa semana de preparação para você vestibulando. Para começar o programa de hoje, convidamos a professora Esther Maria de Figueiredo, do Programa de Pós-Graduação em Letras, Cultura, Educação e Linguagens da UESB, que fará um diálogo da obra Olhos d'Água com suas principais características. Confira! O livro Olhos d'Água é um livro que foi lançado em 2014 da escritora Conceição Evaristo. E é um livro que a gente costuma colocá-lo na literatura afro-brasileira contemporânea. Por quê? Porque essa obra, ela recupera a noção de ancestralidade e de várias personagens negras que estão nos 15 contos que reúnem esse livro. É interessante destacar também que o nome do livro, o título do livro Olhos d'Água, é o primeiro conto. E dentre esses 15 contos, o livro Olhos d'Água tem a marca da ancestralidade, da memória, da herança, do legado. E essa dimensão da ancestralidade acaba sendo um cenário discursivo que reúne todos os demais contos do livro. Conceição Evaristo é uma escritora mineira que foi lançada praticamente no cenário da literatura brasileira em 1980 a partir do seu romance Ponciá Venâncio e em uma dimensão também de que ela teve seus primeiros textos literários publicados em um grupo, vamos chamar assim, que se chama Quilomboge. Esse grupo reunia escritas de autorias negras nessa dimensão de marcar essa presença das escritoras e dos escritores negros no cenário da literatura brasileira. Conceição Evaristo, ela vem de uma favela de Belo Horizonte, é mineira nascida em Belo Horizonte, mas ao mesmo tempo com questões de subsistências familiares, ela teve parte de sua vida e de sua infância sendo cuidada por uma tia, que ela disse que foi inclusive agraciada por ter tido duas mães, mas isso é por causa das suas condições mesmo de subsistência, ela teve que estar com essa tia para poder estudar e nessa continuidade de sua escolaridade, ela fez o curso normal que é tido hoje como um antigo magistério, ela é professora, depois ela se submeteu a um concurso no Rio de Janeiro como professora, fez mestrado e doutorado em literatura comparada, então a própria trajetória de vida de Conceição Evaristo já é uma marca também de sua luta, de sua resistência para poder, na sua literatura, também abordar os aspectos da narrativa que ela denominou como escrevivência. Essa escrevivência é justamente esse estilo de escrita em que as vivências, as experiências da vida são tratadas por meio desse enfoque de autoficcionalizar-se, de autobiografar a própria existência. Então a vida e a obra de Conceição Evaristo é esse registro mesmo dessa nova dimensão, desse novo enquadre de como que a literatura brasileira encontra na presença dessa escritora, que hoje é escritora tão reconhecida, premiada com o prêmio Jabuti e outras demais obras para marcar essa vertente da literatura brasileira afro-contemporânea. Essa obra de Conceição Evaristo tem temas como racismo, gênero, necropolítica, violência, abuso, abuso, prostituição infantil, suicídio. Então todos esses temas hoje fazem com que a gente perceba a literatura em diálogo com as questões sociais. Mas ao mesmo tempo que a literatura dialoga com esses temas, que são matérias da escrita de Conceição Evaristo, a literatura também revela outros mundos, outras realidades. Então essa obra de Conceição Olhos d'Água é uma mensagem na perspectiva de que a escrita dela denuncia e ao mesmo tempo que denuncia, anuncia a necessidade de tornar visíveis aqueles que são invisíveis na nossa sociedade. Essas personagens que estão presentes no Olhos d'Água colocam as dimensões de enfrentamento com as questões raciais, com os preconceitos. A questão também do cotidiano da mulher, as noções de gênero, quem é essa mulher que precisa superar todos esses estereótipos que a sociedade imprime na figura feminina. E ao mesmo tempo também nas personagens masculinas, o que é esse homem que hoje está em uma situação também de enfrentar, de se ver dentro dessa nova reconfiguração social. Então o patriarcado, a necropolítica, a violência, gênero, as sexualidades, tudo isso é reverberado nessa escrita de Conceição Evaristo. Se observa muito que mesmo ela tratando de temas tão duros, com esse brutalismo poético, que é uma figura de linguagem que está muito presente na escrita de Conceição, como também a escrevivência, há um lirismo, há uma poética. Então ela tem esse dom, é o estilo de linguagem dela, de tratar de temas tão duros, de personagens tão bem construídas, mas ao mesmo tempo com esse estilo de falar de coisas duras, com a suavidade necessária, até como um retrato, para a gente poder interpretar esses conflitos sociais. Vamos ver esse exercício de futurologia, para que todos os vestibulandos tenham sucesso. Primeiro tem que ler a obra, é importante ler a obra. É uma obra curta, densa, mas curta, então o tempo para a leitura não vai exigir tanto, mas vai se exigir um tempo para poder extrair essa dimensão poética e lírica da escrita de Conceição Evaristo. Como eu disse, ela tem uma escrevivência, que é um termo que realmente está muito atrelado à própria escrita dela, na perspectiva da autoficcionalizar-se, autobiografar-se. É interessante também destacar que desses 15 contos que estão no livro, tem um eixo temático que os define. Na minha concepção, é sempre a noção de ancestralidade, de memória, da presença negra na sociedade. Dentre esses 15 contos, muitos são denominados com o nome das próprias personagens, sendo que há uma presença grande do narrador em terceira pessoa em todos os contos, exceto em Olhos d'Águas, que é no primeiro, na primeira pessoa, a narrativa. E em um conto, você tem a presença assim como se todas as personagens estivessem inseridas nesse conto. Daí você percebe, enquanto leitor, enquanto estudante que vai prestar ao vestibular, esse fluxo de continuidade no todo o livro. O livro Olhos d'Água, ele tem uma dimensão muito do pé fincado na literatura, mas há aspectos também de língua, de estrutura de língua, que são explorados em questões de concursos, de vestibulares, em vários certames que a gente já teve a oportunidade de ver. Então, se percebe que a presença de aglutinação de vocábulos, por exemplo, o próprio conto Lua Manda, é a aglutinação de lua, comanda, com o verbo mandar, e você pode ver essa linguagem poética também, Lua Manda, Lua Amada. Tem também a dimensão de infinização, a gente tem contos, tem a presença do hífen, tem muita presença também do lava-lava, passo a passo, palavras infinizadas, mas essa dimensão estética, poética, lírica, que se apresenta mesmo na obra, na obra enquanto ficção. É um livro, tem que ver com um livro de contos, e cada um tem como encontrar elementos muito específicos, muito particulares nessa obra. O próprio título Olhos d'Água, o que é olhar? E aí você encontra em vários contos também, Olhos, Olhar, Olho, e numa visão de interpretação, são os invisíveis, a invisibilidade, as pessoas invisíveis, que são silenciadas, que precisam constituir pertencimento étnico, os pertencimentos afetivos, e esse olhar também acaba sendo uma metáfora do que o livro representa para a literatura brasileira hoje, nesse século que a gente precisa dar conta dessas dimensões todas de problemas resistenciais e sociais. Aqui finalizamos o comentário do nosso primeiro livro que será cobrado no vestibular UESB 2023. Essa obra reúne 15 contos que retratam a violência urbana que atinge a população negra brasileira. Vamos para um breve intervalo, e no próximo bloco traremos as análises do filme Que Horas Ela Volta? Não saia daí! A partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística, ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir. Agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM. Informação, formação e conhecimento. Chuta que é macumba! Ele é o negro de alma branca. Você nem é tão negra assim. Devia alisar esse cabelo. Case com branco, pra limpar a família. Tem sorte de ser negro. Nem precisa estudar pra passar pelas cotas. Racismo não se discute. Se combate. Baixe agora o novo aplicativo Mapa do Racismo e denuncie atos de discriminação racial ou religiosa. Todos contra o Racismo. Ministério Público do Estado da Bahia. Olá pessoal, estamos de volta. Agora vamos conferir os comentários sobre um dos filmes que serão cobrados no vestibular UESB 2023. O filme Que Horas Ela Volta conta a história de Val, uma pernambucana que se mudou para São Paulo com o intuito de proporcionar melhores condições de vida para sua filha Jéssica, que posteriormente vai para a cidade prestar vestibular. Confira agora as análises que foram produzidas em parceria com o Janela Indiscreta. Música 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 Que horas ela volta? É uma pergunta inicial aí que fica aquela indagação. Que horas ela volta? Esse filme é um marco para o cinema brasileiro. Ele traz discussões e pensamentos e percepções que até então vinham sendo pouco discutidos dentro do cinema e naquilo que a gente entende mais importante, que é o espaço. Então eu vou falar aqui sobre a arquitetura dos espaços, em que horas ela volta. Falar da direção de arte, da fotografia e de como isso auxilia na mise-en-scène e na narrativa do filme. Que horas ela volta? É um filme que ela delimita muitos espaços. Inicialmente, Val, que é empregada, é mostrada na piscina com o Fabinho, uma criança ainda pequena, dentro de um lapso do tempo de 10 anos. Isso é muito importante para delimitar exatamente esses espaços que vão ser mostrados dentro do filme posteriormente. Logo depois, nós percebemos que há uma mudança no tempo, quando Val entra dentro do quarto do filho e também ela se dirige para a cozinha, para os espaços que ela compõe. E aí isso é muito importante de ser levado em consideração, exatamente porque o filme fala exatamente da arquitetura, dos ambientes em que as personagens são colocadas. Então Val, a empregada doméstica, é colocada dentro de uma cozinha pequena, dentro de espaços de trabalho muito definidos para a personagem. Isso é importante dentro da direção de arte, que apesar de não ter espaços muito significativos enquanto arte mesmo, mas ela delimita muito a narrativa. E o interessante é que a fotografia contribui muito para isso. Logo nas primeiras cenas de Val dentro da cozinha, é importante a gente perceber o encarceramento dessa personagem. A personagem, ela está dentro da cozinha. Ela é chamada pelos donos da casa, por Bárbara, pelo seu Carlos, pela família para onde ela trabalha. E quando a gente percebe esse deslocamento da empregada dentro dessa mise-en-scène, a gente percebe o quanto Val não pode sair do espaço do qual ela é delimitada. Então, a gente percebe naquela fotografia, logo no início, Val saindo e entrando na cozinha. Saindo e entrando na cozinha. Então, é uma câmera fixa que mostra justamente essa diferença social. Qual é o lugar que cabe a empregada e qual é o lugar que cabe o patrão. E aí, nesse primeiro momento, quando o Val, ela se desloca para a sala, a câmera não segue Val. A câmera, ela permanece dentro da cozinha. E aí, em vários momentos, isso acontece também, logo na apresentação dessa personagem, né? Que é uma personagem muito emblemática. Ela mostra justamente esse estigma da escravidão, né? Do social, do que é permitido, do que não é permitido, do que deve ser feito, do que não pode ser feito. E é interessante como a diretora, ela traz para perto do personagem os espaços que ela compõe. Então, ela desce as escadas, né? Tudo muito escuro, a luz não é acesa. Ela entra dentro dos quartos, mas de uma forma, assim, muito respeitosa. A imagem mostra a forma como ela entra dentro desses espaços que não são permitidos para ela. E aí, mais logo à frente, a gente percebe que esses espaços, não só os espaços, eles são quebrados, mas eles são destituídos com a vinda da filha de Val para São Paulo. Que é justamente esse momento que Val, ela começa a perceber o quanto esses espaços, eles podem vir a ser implementados, compreendidos dentro de uma outra conformação, dentro de um outro, dentro de um outro patamar social. E aí, logo na frente, no filme, a gente percebe também, por exemplo, a questão relacionada à festa, né? Que é promovida por Bárbara. Quando Val entra na sala e a câmera entra com Val, que é a empregada, Val, ela tem que estar adequada àquele espaço. Então, ela usa uma roupa específica para poder entrar naquele espaço. Nada é por acaso, né? O interessante é isso, nem o cenário, nem os figurinos, nem a fotografia, porque elas auxiliam na hora da narrativa. Então, quando ela entra dentro da sala, ela está vestida adequadamente, né? Ela está como uma empregada doméstica, utilizando todos aqueles apetrechos necessários para poder estar naquele ambiente. E a gente percebe o quanto ela é invisibilizada também, porque ninguém olha para o rosto de Val. Ninguém percebe a presença de Val. Tem um momento que é muito interessante, porque Val, ela dá de presente para a dona Bárbara um jogo de café. E é um jogo de café, claro, dentro das condições que Val teria, né? Para poder comprar esse jogo de café. E ela utiliza esse jogo durante esse jantar. Só que é interessante que ela sai de dentro da cozinha, e aí a gente percebe a fotografia paralisada, né? Nesse espaço da cozinha e da porta fechada. E logo em seguida, Bárbara vem empurrando Val de dentro daquele espaço, né? Que ela estava, aquelas xícaras, né? E aquele jogo de café que não era comportado naquele espaço. E aí ela fala, ó, você tem que pegar aqui as xícaras que são de ossos da Europa e não sei o quê. Então ela decide que aquilo ali não cabe naquele espaço. E aí é interessante que o fato de não caber, a câmera não vai. E quando ela volta, ela fala, não, não, esse aí não, usa o outro. E aí é interessante que o quanto ela delimita o espaço dela, né? Enquanto empregada e enquanto ela é delimitada também pela patroa, né? Jéssica modifica todo o espaço. Ela começa a entrar em espaços e em lugares que Val não tinha acesso. Então, Jéssica, ela está na cozinha, ela está sentada na cadeira do patrão. Jéssica está na sala de estar, onde a câmera nem ia, agora a câmera vai. Jéssica está na piscina, que é o ápice, né? Aquele espaço não era o lugar de Jéssica. A gente percebe uma ruptura dentro da narrativa, justamente mostrando que Jéssica é diferente. Que Jéssica é um novo tempo. Que Jéssica, ela vem para quebrar esses padrões, né? De sociais, de pertencimento, né? De localização. Esse filme é um filme que vem quebrar os paradigmas. Ele vem mostrar uma nova forma de estar por uma conjuntura política, social, se revertendo durante esses anos, né? Onde a filha e o filho do empregado chegam em lugares que antes não estavam. Então, é sempre uma caricatura, sempre um absurdo. Então, a diretora, ela faz esse contraponto, né? Da escravidão mesmo, do senhor de engenho, esse contraponto com a casa grande, até onde o preto, o socialmente destituído de espaços, pode estar ou não dentro daquela conjuntura que ela sobrevive. O filme Que Horas Ela Volta é um filme imprescindível para discutirmos a sociedade brasileira. Há três elementos fundamentais, que é justamente classe, raça e gênero. No início do filme, nós podemos observar três tomadas, que é uma verdadeira síntese dessa discussão. A primeira tomada é justamente de uma piscina sem ninguém. Essa piscina, na verdade, vai simbolizar o principal cenário de discussão, que é justamente a questão da classe. A piscina representa justamente uma casa que é da elite, uma casa rica. E a gente vai perceber na narrativa, em vários momentos, como simbolicamente essa piscina vai ter um papel decisivo na narrativa. No momento, inclusive, que você vai perceber que pode ou não pode entrar na piscina. Ou até em outro momento de libertação daquela situação outrora vivida. Uma segunda tomada é a piscina com uma pessoa vestida de branco. Nas condições estruturais da sociedade brasileira, nós vamos perceber claramente ali um debate de gênero. É uma mulher vestida de branco que qualquer pessoa consegue identificar como uma empregada doméstica. Nós temos no Brasil cerca de seis milhões de empregados e empregadas domésticas. Mas, nesse caso, a questão de gênero, mulher é fundamental. Porque 90% dos trabalhadores e das trabalhadoras na área doméstica são mulheres. E a terceira tomada é justamente o momento que a gente percebe a chegada de uma criança. Nós temos a piscina, nós temos a empregada doméstica, e nós temos uma criança que vai perguntar, em um determinado momento da narrativa, que horas a mãe dele volta. Essa pergunta pode ser tanto para o personagem que naquele momento pergunta, como pode ser também para a empregada doméstica, que depois a gente vai descobrir que ela também, na narrativa, tem uma filha, que está longe dela. Pois bem, quando nós falamos nesse aspecto, é preciso a gente compreender que há uma personagem principal, chamada de Val. Essa personagem principal, ela vai sintetizar a empregada doméstica, ela vai sintetizar a trabalhadora, ela vai sintetizar o aspecto da mulher, e ela vai sintetizar o aspecto da raça. Ela é uma mulher empregada e negra. E é preciso a gente compreender como na estrutura da sociedade brasileira, há um processo de discriminação até hoje, em relação a esse campo do trabalho. Historicamente, a partir da abolição da escravatura, em que a mulher negra já desempenhava esse papel na chamada Casa Grande, com a abolição da escravatura e, portanto, do trabalho livre e assalariado, nós não conseguimos fazer essa transição de maneira adequada. A mulher negra liberta, ela agora não é mais escrava, juridicamente falando, mas ela vai para a sua casa, ou melhor, ela vai para a casa grande agora, trabalhar em contraprestação, não salário, na maioria das situações. É preciso a gente compreender que a empregada doméstica, na própria arquitetura das casas brasileiras, vai ter um local que é o local dela, que vai justamente ser a oposição da piscina, que é o quarto de empregada. O quarto de empregada é aquele local minúsculo, quase sempre sem ventilação, ou quando sim, uma pequena janela, e que aquele é o espaço reservado à empregada. E mais, ela está longe, o necessário para não ser vista, mas está próxima ao suficiente para ser explorada. Por quê? É a empregada que acorda logo cedo para preparar o café da manhã, e ela é a última a ir dormir, porque justamente ela ainda tem que recolher todo o material do jantar. Portanto, ela não tem uma jornada de trabalho justa, ela não tem descanso semanal remunerado, ela não tem nenhum tipo de privacidade, ela está ali totalmente à disposição do seu empregador. Na história do Brasil, a Constituição de 1988 vai dizer no seu artigo 7º que os trabalhadores e as trabalhadoras têm direitos e deveres. No entanto, a empregada doméstica ainda foi colocada em uma condição de sub-trabalhador. Só recentemente, a partir de 2013, a chamada emenda constitucional nº 72 de 2013, é que finalmente a empregada doméstica, o empregado doméstico, ele vai ter direito a justamente jornada justa, descanso semanal, intervalos, carteira assinada, que é um básico do trabalhador e da trabalhadora. Na história de que horas ela volta, há um momento na narrativa de problematização, que é justamente a chegada da filha Jéssica. A Jéssica começa a questionar por que a mãe se comporta daquele jeito. Rico do lado do rico e pobre do lado do pobre. Reproduzindo, por exemplo, de maneira muito evidente, a situação do sorvete. Tem o sorvete do empregado e tem o sorvete do patrão. Ou mais ainda, a piscina novamente. O filho do patrão pode tomar banho, mas a filha da empregada não pode tomar banho. Não à toa, a patroa no outro dia, inclusive, manda esvaziar a piscina porque passou um rato por ali. Essa lógica, essa problematização, vai ter um tensionamento na narrativa porque a filha começa a questionar por que a mãe passa por aquele processo. E aí há um elemento também importante a gente destacar, que é o direito à educação. Enquanto a mãe, a empregada doméstica, ela é sempre analfabeta, a filha já teve oportunidade de estudar. Nós estamos falando de um filme de 2015. A filha já consegue perceber a importância da educação, inclusive de fazer um vestibular para arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E aí, percebendo essa perspectiva de transformação, de quebra do ciclo da pobreza, a narrativa começa a ter um desfecho que a gente não espera. Val, interpretada brilhantemente por Regina Cazé, vai perceber como é possível estabelecer uma ruptura, um corte naquele momento. E perceber que ela pode sim ser trabalhadora doméstica, mas não em uma situação praticamente análoga de um escravo, como era outrora. E mais uma vez, a piscina aparece na narrativa como cenário de libertação. Ela, que até então nunca tinha entrado na piscina, a Val, a mãe, liga para a filha e fala Minha filha, parabéns pela aprovação e você não sabe de onde que eu estou falando. Estou falando de dentro da piscina. Ali há um momento de emancipação, momento de libertação desse processo, da relação de classe que nós percebemos ainda no Brasil. E há um alerta quando nós discutimos hoje. Ainda no Brasil, essa é uma realidade. A gente continua vendo as pessoas sendo identificadas em uma condição praticamente análoga de escravo. Por quê? Famílias que acham que, por dar escola, ou por dar comida, por dar moradia, acham que é da família. Mas nunca foi, não é e nunca será da família. A empregada doméstica é um trabalhador e uma trabalhadora. E esse filme traz essa reflexão para a gente muito importante, que todo trabalhador é dono dos seus meios de produção e deve receber uma remuneração justa por ela. Falar do filme Que Horas Ela Volta para essa edição do vestibular da UESB é algo muito inspirador. Porque a gente vai falar de um filme que trata de vestibular, da entrada na universidade, de uma jovem de classes populares, que a princípio é uma personagem que foi escrita para ser uma personagem negra, mas quem faz é uma atriz branca. A gente vai falar disso também. Mas eu quero dizer que, quando eu comecei a pensar no comentário desse filme, eu pensei que era um comentário metalinguístico. E por ser um comentário, um filme metalinguístico, eu falei, olha, a gente podia falar de figuras de linguagem nessa discussão. Então, é isso que eu vou trazer para vocês um pouquinho. O filme Que Horas Ela Volta e as figuras de linguagem que estão aí. O que é metalinguagem, Pró? Bom, metalinguagem é quando o tema fala da forma. Então, é quando um poema fala sobre poesia, uma música fala sobre música, um filme fala sobre cinema. Então, O Que Horas Ela Volta é metalinguagem aqui, porque é um filme sobre fazer vestibular, sobre passar no vestibular e sobre todas as diferenças sociais que estão envolvidas em passar no vestibular. Uma outra figura de linguagem que eu pensei, além da metalinguagem, é a ironia. Por que ironia? Porque a gente está falando de um filme de 2015, um filme que é de um momento histórico bem específico do Brasil, que é ali a aprovação da PEC das empregadas domésticas, é a ascensão das classes populares às universidades, o uso do aeroporto, o direito de viajar. E aí, imediatamente, a gente teve uma série de acontecimentos históricos que fizeram o Brasil chegar nesse caos que ele está hoje. E a gente está comentando esse filme justamente num momento de esperança de que o Brasil possa voltar a ser um país em que as pessoas das classes populares voltem a ter direitos, que tenham mais do que tinham em 2015. Então, vamos começar com a metalinguagem e com a ironia. Mas essas não são as únicas figuras de linguagem que a gente pode encontrar nesse filme maravilhoso. Esse filme que é escrito e dirigido por uma mulher que é a Ana Mui Laerte. Poderia ficar aqui também horas falando sobre isso, sobre o lugar da mulher na produção cinematográfica e por que que esse filme sobre empregada doméstica, sobre maternidade, sobre babá, só poderia ser feito com a qualidade que foi por uma mulher. Outra figura de linguagem que aparece bastante em que horas ela volta é a metonímia. O que é a metonímia? É quando eu tomo o todo por uma parte. Então, como é que se dá a metonímia no caso de que horas ela volta? Vamos ver se vocês concordam comigo, tá? A gente pode pensar que no cinema, geralmente também, as personagens, elas são metonímias, né? Então, um personagem no cinema, ele nunca está sozinho com suas questões pessoais. Ele está com as questões da classe social ou do grupo de pessoas que ela representa. Dona Bárbara. Dona Bárbara, a própria metonímia da classe média, antipática, que finge que é educada, mas que na hora em que seus privilégios estão sendo mexidos, não são direitos, porque ela está com todos os direitos garantidos, mas quando a gente está chegando perto de mexer nos privilégios, ela fica daquele jeito que a gente viu no filme, né? Outra figura de linguagem é a elipse. Eu vou falar da elipse aqui porque o cinema é uma linguagem artística da elipse. O que é a elipse? A elipse é quando você tira uma parte daquele enunciado, né? Então, quando você dá um salto, né? Digamos assim, ou na frase. No caso do cinema é quando você dá um salto temporal. Então, no cinema tudo é a elipse. O tempo não é o tempo que a gente vive na realidade. Então, vamos pensar aí que a gente tem a personagem de Val cuidando de Fabinho ainda criança e aí a gente tem uma grande elipse que é para Val, né? Acho que 20 anos depois, Fabinho já está grande ela continua empregada da mesma casa mas aí a gente tem esse salto temporal. A elipse, ela pode ser grande e ela pode ser curta quando a personagem está almoçando aí a próxima cena já é ela acordando no dia seguinte. Então, isso também é uma elipse, né? Além da elipse o cinema é também toda a arte, eu diria assim, né? O lugar da metáfora e essa vocês conhecem, né? Muito bem, eu imagino. Tudo que está na tela tudo que está numa folha de papel tudo que está num quadro tudo que está numa música, né? É da ordem da metáfora porque está acessando sentimentos, condições comportamentos fatos históricos que estão sendo representados ali a arte é sempre representação mas há metáforas que são muito específicas então vamos pensar nessas metáforas no filme Que Horas Ela Volta? A maior de todas é, eu acho a piscina a piscina vamos pensar na piscina como uma grande metáfora daquilo que não é permitido daquilo que é para alguns daquilo que eu vejo eu trabalho para aquilo mas eu não tenho direito e da transgressão que Jéssica traz entrando na piscina a metáfora do rato também que Dona Bárbara vai dizer vamos limpar a piscina porque entrou um rato nela eu vi um rato, né? Então ela imagina que Jéssica é o rato e a piscina ela ultrapassa todos os limites da metáfora quando Val entra na piscina então Val entrar na piscina e a piscina não está pronta a piscina está pela metade ou seja Val está entendendo um pouco que a gente está fazendo a mudança ainda a grande mudança social popular que a gente quer e pela qual a gente está trabalhando ela não está completa não dá para nadar e tomar banho na piscina ainda mas ela está enchendo e Val entrou na piscina e falou ó minha filha devia onde eu estou eu estou aqui então ela ela entende que a piscina está se enchendo e que ela faz parte desse momento é muito emocionante pensar na metáfora da piscina e de tudo como as pessoas se relacionam com ela se você for reassistir ao filme para o vestibular eu peço que preste atenção nisso Jéssica quer um curso que é um curso que a gente sabe que é ocupado por pessoas da classe alta podia ser medicina podia ser direito mas é arquitetura você já está entendendo onde eu quero chegar a arquitetura é sobre a construção de espaços e a desconstrução de espaços então vamos pensar aqui naquelas cenas em que eles vão visitar o edifício Coupan na própria cena em que ela Carlos e Fabinho vão visitar a FAO e tem aquelas escadas e Jéssica vai na frente subindo a escada eu fico arrepiada só de lembrar é uma grande metáfora das mudanças arquitetônicas sociais sociais que a gente está vivendo estamos fazendo uma grande mudança na arquitetura social então por isso a profissão que Jéssica escolheu para entrar numa universidade pública de elite até ali foi arquitetura nada por acaso na obra de arte viu gente e o sorvete de Fabinho né o sorvete de Fabinho é a metáfora de que é a metáfora de que você pode até tomar sorvete mas o de Fabinho não ou seja você pode até fazer um curso de faculdade mas vai fazer uma licenciatura vai fazer um curso menos concorrido o sorvete de Fabinho não imagina gente como é forte como é presente o sorvete de Fabinho ao longo do filme como Jéssica não tem medo não tem receio de pegar o sorvete de Fabinho como Val se relaciona com o sorvete de Fabinho como o próprio Fabinho não tem nem noção que tem um sorvete só pra ele e como a mãe defende o sorvete de Fabinho como Bárbara a mãe de Fabinho defende outra figura de linguagem também bem importante eu falei dela no começo é a ironia então tem uma hora que Carlos chama Jéssica e fala vem ver fotos da família tem sua mãe e aí em todas as fotos vão estar de uniforme e tá trabalhando então tem aí uma ironia da linguagem que é própria dessa doçura que Carlos supostamente tem de falar olha tem foto da sua mãe no álbum de família com o fato de que ela tá trabalhando ela não tá curtindo o churrasco ela não tá curtindo a piscina tô terminando já vamos falar de antítese antítese ou paradoxo é quando há coisas contraditórias então a gente pode falar da casa enorme e Val e Jéssica dormirem num quarto tão pequeno né Jéssica passa no vestibular e Fabinho não pra mim o filme é essa antítese né lindíssima que eu não preciso nem explicar porque você assistiu ao filme então você deve saber essa é a antítese quem passou no vestibular foi Jéssica né podia ter sido Jéssica e Fabinho mas Fabinho não passou e Jéssica passou olha que antítese legal também quando Fabinho não passa isso é uma crise lá na família Bárbara quer ajudar o filho o que ela faz ela manda ele pra Austrália tipo vai meu filho vai pra longe de mim e Val vai morar com Jéssica olha gente o contraste da postura das mães uma manda pra fora claro que com o argumento de que ele precisa viver e eu também acho que viver viajar é tudo muito importante mas vamos pensar aqui no filme uma mãe afasta o filho e a outra aproxima do filme e tem também uma coisa interessante que é uma antítese que está no próprio título e aí o título ele é sempre a síntese do filme ele é a antítese por que? pronto ele é a antítese por que? que horas ela volta? ela não volta Jéssica que vem então assim se ela não volta eu vou e aí ela vai e ela vai trazer Jorge que é o filho dela e ela vai interromper esse ciclo de dominação da elite ela vai parar de ser babá ela vai parar de ser doméstica ela vai ela vai parar de viver longe do filho ela vai parar de viver longe da mãe então eu acho lindíssimo isso né quais figuras de linguagem você vê nesse filme e nos outros filmes que você assistiu pro vestibular e nas experiências todas que você está vendo na vida e nessa sua experiência de fazer o vestibular da UESB vamos pensar a partir de figuras de linguagem obrigada por esse encontro foi muito bom falar com vocês e aí Música Encerramos aqui o nosso segundo dia da Semana do Vestibulando. Amanhã você poderá continuar acompanhando a programação com os comentários do livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior e do documentário Vira Mundo, do baiano Geraldo Sarno. O programa está imperdível e se você ainda não sabe o seu local de prova, corre lá no site da UESB, acesse www.uesb.br barra vestibular. Uma boa sorte para você e até amanhã. Música 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 Música